Bom, hoje nós vamos tratar aqui do camper. O que é o camper? A gente tem visto aí essa estrutura que tem feito bastante sucesso, principalmente aí depois desse período de pandemia, né? Onde as pessoas têm buscado muito a opção aí do lazer junto à natureza, viajando, né? E é muito comum haver uma certa confusão aí entre camper, trailer e motorhome. Então nós vamos ver aqui hoje de forma rápida a diferença e vamos ver um pouco aqui do que diz a legislação sobre o camper, tá certo? O que pode, o que não pode. Pessoal, nós temos que ter em mente aqui, primeira coisa, o Código de Trânsito é uma lei federal de aplicação nacional. Então, o que ele decidir, o que ele trouxer, não pode uma autoridade de um estado, de um município, ou mesmo uma autoridade federal, deixar de aplicar, pô, ah, eu não entendo dessa forma. Bom, você pode não entender dessa forma, mas a lei diz assim, você deve cumprir. Sob pena aí de praticar até um crime de prevaricação, né? Ou mesmo um abuso de autoridade, certo? Então, ao servidor público, não é facultado a ele cumprir o que está ali. Ele é obrigado a cumprir o que está ali. Então a gente vê muito isso aí. Não, em determinado estado, a autoridade cumpre assim. Em outro estado, não cumpre. Está errado. O Departamento de Trânsito tem que cumprir o Código de Trânsito da mesma forma em todo o território nacional. O código é um só. Ele é aplicado em todos os 27 estados do país, está certo? Então, não tem espaço para o DETRAN querer modificar ou agir diferente do que diz aí o Código de Trânsito. Então vamos lá. O que é o camper? O camper é aquela estrutura móvel que é colocada sobre a carroceria da caminhonete ou do caminhão que é uma casa, certo? É uma habitação. Ali dentro, alguns têm uma cama, outros têm uma pequena toalete, uma mesa para refeições, um fogareiro, está certo? Então, essa estrutura não se agrega de forma definitiva ao veículo. Ela pode ser removível, removida. Ela é removível, está certo? Então, é muito comum a gente ver aí as pessoas falando Não, eu tenho um camper. Não, eu tenho um trailer. Não, eu tenho um motorhome. Vamos saber o que é cada um aqui, está certo? Vamos lá. O camper. O que disciplina o camper aí, pessoal, na legislação, além do Código de Trânsito, é a resolução número 346 de 2010 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, está certo? O que diz aí o artigo primeiro? A carroceria intercambiável, camper, é similar à carroçaria do motorcasa e não altera as características originais do veículo ao qual é acoplado. O que significa dizer, pessoal? Significa dizer que a diferença do motorcasa, que é o motorhome, motorhome, uma palavra de origem inglesa, do idioma inglês aí. O que se diferencia? O camper do motorhome. O motorhome é uma estrutura fixa, feita dentro do veículo. Não tem como destacar aquela estrutura para poder utilizar o veículo em outro uso, sob pena de você estar descaracterizando o veículo. Está certo? Então, o motorcasa, o motorhome, eu vou chamar aqui de motorhome, que é assim que é mais conhecido, ele é um veículo que é alterado para receber na sua estrutura de forma definitiva aquela configuração de uma habitação, certo? O camper não. O camper é aquela estrutura, como nós vimos aí na tela anterior, que ela é colocada sobre ali a carroceria do caminhão ou da caminhonete e ela não integra de forma definitiva a estrutura do veículo. Ela não tira a originalidade do veículo. Está certo? Ambos têm a configuração de habitação, assim como o trailer, que nós vamos ver adiante. Então, é isso aí que o artigo 1º diz aqui. Ele se assemelha no que tange à carroceria ali, ao interior, à habitação, mas são coisas totalmente diferentes. Artigo 2º. A carroceria intercambiável, camper, deve ter as seguintes características. Então, aqui ele traz dimensões excedentes permitidas em relação à carroceria original do veículo. Inciso 1º. Largura de 25 centímetros de cada lado, em relação à largura da carroceria original do veículo. O que significa isso, pessoal? Que o camper só pode sair para cada lado da carroceria original do veículo, da estrutura original do veículo que vai carregá-lo, 25 centímetros para um lado e 25 centímetros para o outro. No máximo. Tá? E não está excedendo a largura máxima do veículo de 2 metros e 60. Por que é 2 metros e 60, pessoal? Porque é a largura máxima permitida pelo código de trânsito aí para um veículo T. Além dessa largura, para circular na via aberta à circulação, na via pública, o veículo precisa aí de uma autorização especial de tráfego. Tá certo? Tá certo? Inciso 2º. Traseira. 1,20 m em relação à traseira da carroceria original do veículo. Não excedendo o balanço traseiro de 60% da distância do entre-eixo. Então, o camper só pode passar para trás do veículo, tá? Da dimensão máxima da dimensão máxima do veículo até 1,20 m. Desde que não exceda o balanço traseiro de 60% da distância do entre-eixo. O que é balanço traseiro, Rafael? Pessoal, o balanço traseiro é a medida do centro da última roda, tá? Traseira do veículo até a extremidade máxima traseira do veículo. Qual é a extremidade máxima traseira? É o para-choque, né? Em regra é o para-choque. Então, ali eu vou medir com uma trena do centro da roda, tá certo? Daquele eixo perpendicular ao centro da roda até o para-choque, a estrutura máxima que tiver para trás do veículo de forma fixa, ali original na estrutura dele. Essa distância aí não pode exceder o equivalente a 60% daquela distância distância que tem entre o eixo traseiro e o eixo dianteiro. Então, como é que eu vou medir isso aí? Também pelo centro dos eixos, pessoal. Então, eu vou lá no centro da roda, no centro do eixo, que é no centro da roda, certo? E vou medir. Ali é o ponto de medição, tá certo? Inciso terceiro. Frente. A carroçaria não pode exceder 40 centímetros da borda inferior do para-brisa, nem ultrapassar o para-choque dianteiro. Então, o que a gente conclui disso aqui? O que a gente interpreta? Está muito claro. Que ele não pode passar 40 centímetros para frente do pé do para-brisa, do bordo inferior do para-brisa. O que é o bordo inferior? É aquele lado de baixo do para-brisa, pessoal, que fica mais perto ali do capô do veículo. Você subindo uma reta ali imaginária e perpendicular, você conta até 40 centímetros. Ali é a distância máxima permitida para o camper. Além disso, a legislação não tolera, tá certo? Por que isso? Porque já atrapalha nos ângulos de visão, como pode mostrar aqui a figura aqui, ó. Tá certo? Então, se esse comprimento aqui do camper excede a 40 centímetros aqui do bordo inferior do vidro, ele vai atrapalhar a visão do condutor aqui, por exemplo, no semáforo, né? Para visualizar uma placa de identificação no trânsito. Então, por isso, o legislador não permitiu. Tá certo? Parágrafo segundo. O veículo equipado com a carroçaria intercambiável, camper, mais passageiros e condutor, não poderá exceder o peso bruto total especificado pelo fabricante do veículo. E aqui vem o... Ah, o que é peso bruto total, Rafael? Pessoal, o peso bruto total é o peso máximo admissível que o veículo pode se deslocar. Homologado pelo fabricante. É muito comum, às vezes, a pessoa... Ah, eu tenho uma caminhonete, mas eu ponho mil quilos a mais do que o fabricante. Tá errado. Tá? Isso aí não é o peso bruto total. O peso bruto total é aquele peso que o fabricante homologou quando lançou aquele veículo, que consta no manual dele, nas informações técnicas. Aquele é o peso bruto total. O que que inclui o peso bruto total, pessoal? Todo o peso do veículo. O veículo vai estar com o tanque cheio, supondo, com todos os passageiros, e com a capacidade máxima de carga dele ali. Ali é o peso bruto total. Então, se ele exceder, por exemplo, o peso bruto total, ele já está infringindo a lei aí. Então, se o veículo tiver uma capacidade de carga pequena, muito provavelmente, a pessoa não vai poder exagerar aí o condutor em colocar mais carga sobre o veículo ou passageiro, sob pena de exceder aí esse peso bruto total, né? Parágrafo terceiro. Placa traseira. Inciso primeiro. Será obrigatório o uso de segunda placa traseira de identificação nos casos em que resultar no encobrimento total ou parcial da placa traseira. Quando que vai dar isso, pessoal? Quando o camper, aqui ó, na imagem, ele exceder a traseira e tampar a placa do veículo. Ah, mas está tampando só um pouquinho. Não interessa. Está tampando total ou parcialmente. Se ele estiver tampando, ah, está tampando só uma letra da placa, um número. Para efeito da lei, está tampando parcialmente. Então, você tem que providenciar uma segunda placa para colocar lá na extremidade traseira do veículo. Certo? Para o veículo poder ser identificado aí quando estiver em circulação na via pública. Se não, se você não fizer assim, você está infringindo a lei passivo de ser autuado aí por um agente de trânsito. Está bom? Parágrafo quarto. Dispositivo refletivo. Inciso primeiro. Devem ser aplicados na carroçaria dispositivos retrorefletivos de segurança conforme a legislação para veículos de carga com peso bruto total superior a 4.536 quilos. Então, pessoal, aqui, se o peso bruto total do veículo estiver acima disso, o veículo vai precisar usar aqueles adesivos, aqueles dispositivos retrorefletivos na lataria ali, colados, como determina a legislação. Já que a gente tratou do PBT aqui, do peso bruto total, vou falar mais uma coisa aqui, mais uma vez. Pessoal, o peso bruto total, o veículo, ele é considerado, mesmo que ele esteja vazio. Então, vou pegar um exemplo aqui. É muito comum ter essa alegação. Não, mas eu estou conduzindo um caminhão, um caminhãozinho pequeno, mas ele está vazio, então eu posso conduzir com a categoria B. Não, pessoal. Para efeito da fiscalização, da legislação, considera o peso máximo do veículo, ainda que ele esteja vazio. É dessa forma que determina a categoria de habilitação, é dessa forma que determina a peblagem do veículo, é dessa forma que é feito todos esses cálculos aqui. Então, ah não, mas o veículo está vazio. Eu não estou, então, não, não interessa se o veículo está vazio ou cheio. Se ele tiver, teoricamente, o peso bruto total acima desse peso, ele vai precisar ter os adesivos aí, os retrorefletivos, está certo? Artigo 3º. O fabricante fornecerá manual de instruções para instalação e remoção da carroçaria intercambiável que deverá permanecer no interior do veículo. É isso aí, pessoal. Uma determinação, o fabricante disso aí precisa ser homologado pelo órgão máximo de trânsito e aí ele vai ter toda essa documentação e fornecer para o proprietário que ele deverá aportar isso aí. Artigo 4º. As demais especificações da carroçaria deverão observar as exigências estabelecidas pela legislação de trânsito. O que é isso aqui? Pessoal, isso aqui é, por exemplo, não exceder aos 2,60m, embora ele já tenha falado ali no artigo anterior, mas não pode exceder. Ele não pode exceder os 4,60m de altura, os 4,40m de altura ali, está certo? Sob pena dele estar infringindo aí também a dimensão e outras determinações. Não pode estar com a superfície ali pontiaguda, que possa causar ali uma lesão. Enfim, tem que estar devidamente amarrado, afixado na carroceria do veículo. Então, tudo isso entra aí nas demais especificações. Então, vamos lá. Pessoal, agora nós chegamos aqui no momento. O que é camping, o que é motorhome, o que é trailer? trailer? Vamos tentar deixar bem claro aqui. Motorcasa, que é um motorhome, é o veículo automotor que possui a configuração fixa de habitação dentro da sua estrutura, não sendo possível retirar ocasionalmente. O veículo é alterado para ser uma casa. Então, é aquilo que eu falei há pouco. Por exemplo, um micro-ônibus, uma van, um caminhão que é colocado em uma carroçaria em cima com essa configuração. Isso é um motorhome, pessoal. Esses dias eu vi aí na internet uma caminhonete que o cidadão fez até um vídeo demonstrando que ele tinha retirado a carroçaria original da caminhonete e feito ali uma carroceria já pronta para a sua habitação. ela é fixa, ela é parafusada na estrutura no chassi da caminhonete como a carroceria. Entende? Isso aí é um camper, pessoal? Não, isso não é um camper. Isso é um motorhome. Aqui não interessa se o motorhome tem ligação da cabine para trazer. Não interessa isso, pessoal. Interessa se é possível destacar a carroceria ou não do veículo. a carroçaria está presa no veículo de forma definitiva? Alterou a característica original da caminhonete quando ele instalou aquilo? Sim, alterou. Por quê? Porque ele teve que tirar a carroceria original da caminhonete, aquela de lata que vem de fábrica, que tem a tampa, para poder colocar outra feita sob medida e parafusada. Nesse caso, ele não é camper. Não é caso de colocar carroçaria intercambiável. Está certo? Por quê? Porque a carroçaria intercambiável, pessoal, é quando o veículo é original, é uma caminhonete original, por exemplo, e sobre ela é colocado o camper, que é aquela estrutura de habitação. Nesse caso, você precisa ter o documento alterado para carroçaria intercambiável. Agora, se você fez um caixote lá atrás na caminhonete, tirou a carroceria original da caminhonete e fez do zero uma estrutura que vai ser fixada no chassi ali, aquilo ali não é um camper. Aquilo ali é um motorhome. E o trailer, o que é? Pessoal, o trailer é aquele reboque ou aquele semi-reboque, que é um veículo que não dispõe de motor, ou seja, para ele deslocar, ele precisa ser atrelado, engatado em um veículo automotor, em um automóvel, em uma caminhonete, para poder circular. Então, o trailer é aquele reboque que vulgarmente é chamado de carretinha, que pode ser aberto ou fechado. Se ela tiver uma configuração de casa, ela deve ser classificada como trailer. É muito comum a gente ter pessoa que compra uma carretinha fechada, um baúzinho, na classificação dela, vem lá, reboque, categoria carroceria fechada. E a pessoa vai lá e monta uma estrutura de trailer lá dentro, coloca uma cama, uma pia. Pode, pessoal, tem que alterar. Agora, está errado ele circular com aquele reboque ali, sendo reboque categoria fechada, sendo que aquilo ali é um trailer, de fato, é um trailer. É um trailer. Entendeu? Então, é muito importante saber essa diferença, até para você saber se portar na fiscalização, saber quais são seus direitos e suas obrigações. Está certo? Então, tenha em mente isso. Precisou de um veículo para puxar aquele veículo lá, que é aquela habitação. Ela tem um motor? Ela pode circular sozinha pela via? Não. É um trailer. Ah, é aquela estrutura que a gente põe em cima da caminhonete, em cima da carroceria original da caminhonete. A gente amarra ela lá, prende, ela virou uma casinha lá em cima da caminhonete. É um camper. Não, eu peguei um ônibus ou uma van e construí lá dentro um quarto, coloquei uma geladeira, uma mesa, uma televisão. O que é isso? Um motorhome. Um motocasa. então, pessoal, é dessa forma que funciona, tá certo? Então, é isso. Eu espero aí ter sanado as dúvidas de vocês, tá? Qualquer coisa, pode entrar em contato, estou à disposição. E é muito importante conhecer esse assunto aqui e procurar saber. Eu sei que as pessoas têm preguiça ou, ah, eu sou leigo, vou procurar um despachante, vou procurar um advogado, vou procurar, vou no DETRAN. Pessoal, essas pessoas nada mais fazem do que ir lá na legislação e ir buscar e ler. Então, é importante você saber se você está entrando nesse meio, você quer conhecer, você é um agente, enfim, é importante você saber a diferença desse conceito aqui. Tá certo? Um abraço a todos.